As instituições particulares de educação superior interessadas em participar do ProUni, o programa Universidade para Todos, para o segundo semestre, tem até 12 de junho para firmar termos de adresão. Aquelas que já participam do programa devem emitir um termo aditivo também na mesma data. O ProUni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior. Os candidatos são selecionados pelas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.